E aí, pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo? Nesse vídeo aqui, a gente tem a Power VU, a JK, a nova central digital, que faz as mesmas funções do estrobo rítmico e também a função VU, né, daquela função que o som sobe a barra na batida da música. Então, nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a fazer as ligações da Power VU, tá, pessoal? A gente já tem um outro vídeo aí no canal mostrando como fazer as ligações do estrobo rítmico da JK. Vou deixar o card aparecendo aqui para você clicar e assistir também. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ensinar a fazer as ligações da Power VU. A Power VU é uma central pequena, tá vendo, pessoal? Olha só para você ter noção do tamanho dela em comparação com o tamanho do celular. Olha só isso, bem pequena. Então, ela tem aqui, ó, essas conexões aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco conexões. A primeira conexão, a gente pode ver positivo, bateria, negativo, né, da bateria. A terceira conexão, remoto, né, que é aquela conexão que vem do seu CD player, para quando você ligar o CD player, ligar a central automaticamente, né? E aqui, saída 1, saída 2 é onde a gente liga os LEDs, né? Esses faróizinhos de LED que a gente tem aqui, que são da JK também. Bem, cada saída dessa, podem ser ligados 300 faróis desse daqui, tá, pessoal? 300 faróis. E como é que a gente liga esses faróis ali? Cada farol desse, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ele tem quatro fios. Deixa eu pegar aqui um foco melhor, tá vendo? Ele tem quatro fios. Um fio marrom, um fio vermelho, um fio cinza e um fio preto. O fio vermelho e o fio preto são de alimentação positivo e negativo. 12 volts. Simplesmente a gente liga na bateria, na fonte, positivo no vermelho, negativo no preto. Tá, pessoal? Bem simples em todos eles. Aí a gente liga um no outro, ó, aqui a gente já tem dois faróis que estão próximos e a gente já ligou aqui, ó, os positivos dele. Aqui a gente tem mais dois que já estão próximos e a gente já ligou aqui também, ó, o positivo e o negativo deles um com o outro. E aí a gente vai passar um fio ligando todos eles juntos, né? Porque o fio que vem é pequeno, não alcança do primeiro até o último. Aqui a gente tem dez faróizinhos de LED, tá? A gente colocou nessa barra aqui, que era de uma porta sanfonada que sobrou da obra aqui em casa. Prendemos pra fazer a demonstração pra vocês. E aí vem os outros dois fios. O fio cinza, tá vendo? E o fio marrom. Partindo do primeiro farol da linha, né? Tanto faz ser esse ou aquele, você vai pegar sempre o fio cinza e vai ligar na central. Então aqui, como a gente ainda tá fazendo a ligação, a gente vai deixar solto. O fio cinza a gente deixa solto. O fio marrom, ele é a saída do sinal. O fio cinza vai entrar sinal. O fio marrom vai sair sinal. Então ele vai jogar o sinal no próximo farol. Onde que é a entrada? No fio cinza. Então você liga o fio cinza do farol posterior no fio marrom do farol anterior. Então resumindo, pessoal, é sempre você vai ligar o fio cinza de um farol no fio marrom do outro. Tá vendo aqui, ó? Fio cinza de um no marrom do outro. Saiu aqui, ó. Fio cinza de um no marrom do outro. Continua aqui, ó. Fio cinza de um no marrom do outro. Fio cinza de um no marrom do outro. Até, tá vendo? Chegar no último farol. Chegando no último farol, aí a gente vai ter aqui, ó. O fio cinza do penúltimo farol, do último farol, e o fio marrom do penúltimo farol. Tá vendo? E no último farol vai sobrar o fio marrom. Tá vendo? Se a gente tivesse mais faróis, ia ligar esse fio marrom no cinza do próximo farol. Como a gente vai terminar aqui, esse fio cinza a gente não liga... Esse fio marrom a gente não liga em lugar nenhum. Ele fica isolado. Tá, pessoal? Então é desse jeito que a gente liga. E aí o fio cinza do primeiro farol aqui, ó. O fio cinza do primeiro farol, que é a entrada de sinal, a gente vai ligar aqui, ó. Tanto faz na saída 1 ou na saída 2 da nossa Power VU, tá bom, pessoal? Cada saída dessa, podem ligar 300 faróizinhos desse daqui. E eu sei que o pessoal gosta de perguntar onde é que eu comprei, quanto é que foi. Vou deixar o link aí embaixo, da onde eu comprei produto original, tá, pessoal? Com a entrega super rápida aí do Mercado Livre. Gostei muito do vendedor. Tá? Então, comprei pelo ML. E vou deixar o link aí pra vocês. Então, vou terminar de fazer as ligações pra gente ver funcionar e vocês poderem observar com os fios ligados como é que fica aí a diagramação da ligação. Olha aqui, pessoal. Vamos visualizar mais uma vez. Olha só. Fiz as ligações, ó. O fio de alimentação, você tem que vir passando em todos eles, ó. Peguei esse fio aqui, ó. Liguei aqui, ó. Não reparem que eu isolei com fita crepe mesmo, porque isso aqui eu tô fazendo esse vídeo, pessoal, só pra mostrar pra vocês. Esse sistema não vai ser montado aqui assim, entendeu? Eu tô fazendo essa montagem exclusivamente pro vídeo. Olha o trabalho que eu tô tendo, né? Então, pô, valoriza aí. Dá o joinha, né? Porque dá trabalho fazer isso aqui. Eu tô gastando aqui umas 3, 4 horas pra fazer isso aqui com carinho pra vocês. Então, vamos aqui, ó. Fio de alimentação positivo. Passando em todos os LEDs, tá vendo? Positivo e negativo. Tá vendo? E aqui eu amarrei aqui já nos primeiros, ó. E aqui ele sai. Vou levar pra fonte, tá? Pra fonte de alimentação isso aqui. E aqui sobrou também, ó, o fio cinza. Esse fio cinza a gente vai ligar aqui, ó. Na saída. Aqui, ó. Tanto faz. Saída 1 ou saída 2. Que são os dois últimos conectores da direita aí. Então, a gente vai ligar aqui. Né? Vamos pegar também um outro fio vermelho e preto. E vamos ligar aqui no positivo e no negativo. Poderia ligar esse fio vermelho e preto já direto aqui? Poderia, porque a gente vai alimentar aqui. Só que esse conectorzinho aqui da... Deixa eu pegar o foco bom. Esse conectorzinho aqui da central, ele é pra um fio de 2,5mm. Então, se você pegar e colocar muito fio aqui, não vai ficar legal. Então, a gente liga direto na fonte, né? O fio dos faróis de LED. E da fonte a gente traz um fio exclusivo aqui pra central. Então, agora vamos ligar e botar pra acender. Pra vocês poderem ver. Então, olha só como é que é simples, pessoal. Depois que a gente fez a régua, né? Fez a ligação entre os LEDs, né? Entre os faroletes de LED e fizemos a alimentação dos LEDs. O que que sobra pra gente aqui, ó? Sobra só o fio positivo, o negativo e o fio de sinal. Então, como é que fica ligado, ó? O fio de sinal vai na saída da central. O fio positivo e negativo vai pra fonte. Tá vendo? E na central também, ó. A gente liga um fio positivo e negativo, ó. Aqui. Que tá ligado ali na nossa fonte. No caso, como a gente tá ligando aqui em bancada, não precisa do fio remoto. Porque a gente aperta aqui o botão de ligar, ó. E a central, ela já liga. Tá vendo? Se você quer que ela ligue automaticamente junto com o som do seu carro, né? Do seu paredão, alguma coisa, você for ligar no carro. No seu player lá, vai ter o fio de saída remoto que você vai ligar aqui na entrada remoto aqui da sua... É... como é que fala? Da sua Power VU. Viu? É bem simples. Tá aí. Agora a gente vai fazer outros vídeos, né? Mostrando o funcionamento dela, fazer outras coisas. E vamos mostrar pra vocês, nesse vídeo aqui, a principal função, né? Da Power VU. Que é o efeito VU quando toca a música. E antes da gente mostrar o efeito VU, né? Tem uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês viram aí que pra poder usar com faróis de LED, a gente tem que levar o fio de alimentação positiva em todos os LEDs. Então, você gasta uma certa quantidade aí, ó, né? O custo com ligação, com fiação. A gente vai fazer um outro vídeo mostrando como ligar essa central na fita de LED endereçável. Que na fita de LED endereçável, você não precisa puxar a alimentação em todos os LEDs. Vai sair só no primeiro. Então, dá pra ligar diretamente aqui, ó, na central. Então, vamos mostrar aí a função dela no modo VU pra gente ver funcionar. Vamos agora mostrar pra vocês o modo VU. O modo VU, ele funciona da seguinte maneira. Você vai apertar aqui, ó, do lado direito, a tecla Auto Mode. Aí vai selecionar o modo alto. Ele tem um sensor que ele capta o barulho, ó. Quando a gente bate aqui, ó, ele pega a batida da música. Então, ele vai bater e vai acender conforme a batida da música. Então, já selecionei aqui o modo Mode. No botão Corro, você muda as cores, certo? E se você apertar o modo Mode, ele muda o modo de piscada do VU. Então, vamos colocar uma música aqui, livre de direitos autorais, né, da biblioteca do YouTube. Pra gente poder ver os efeitos aí. Bom, vamos lá. Vamos mudar a cor. Mais uma vez mudando a cor. Vou apagar a luz também. Ó, ele tá no modo que ele deixa o último aceso e depois cai. Tá vendo, ó. Vamos mudar o modo. Agora ele tá no de ponto, ó. Ele não enche toda a barra. Ele só joga um LED subindo e descendo, ó. Tá vendo? Mais uma vez. Vamos mudar outro modo. Vamos ver como é que ficou agora. Tá vendo, ó. Agora é o modo tradicional de VU, ó. Ele sobe. E aqui eu não tô com um efeito muito bom porque eu só tenho 10 farões de LED. Imagina você ter vários, né? Você pode pôr até 300. Aqui eu coloquei um espaçamento de 20 centímetros, mais ou menos, cada um. Né, pessoal? Imagina você pegar um salão de festa grandão e você colocar no teto isso daí. E programar pra ele preencher o salão todinho, conforme a música toca. Porque você pode regular a quantidade de LED. O primeiro e o último LED. A gente vai fazer um vídeo aí ensinando a vocês como é que faz essa regulagem. Vamos ver com a luz acesa se ainda dá a mão. Feito bom. Acabou a música. Ah, entrou outra música, ó. Vamos mudar as cores? Vamos mudar as cores pra vocês poderem ver. Olha aí, ó. Azul. Vou botar outra cor. Você pode inverter o sinal. De cima pra baixo, ó. Agora ele corre de cima pra baixo, ó. Ao contrário. Inverter o sinal. E mudar o modo. E mudar a cor. Aí, ó. Agora ele acende várias cores. Fica mudando a cor conforme vai passando o tempo, ó. E deixa marcado o pico lá em cima, ó. Tá vendo, ó. E ao mesmo tempo que fica trocando as cores. É muita função que tem, pessoal. Fora as outras funções só de iluminação que não são ligadas no modo VU. Né? Que tem o modo decoração, o modo automático. Então, cara, é legal demais essa central. E você pode regular a sensibilidade, ó. Eu vou diminuir a sensibilidade. Repara que eu diminuí a sensibilidade, ó. Ele não tá indo até em cima mais. Tá vendo, ó. Ele tá pegando só uma parte. Isso é pra quê? Pra quando você estiver num lugar com um som muito alto. Ele não ficar estourando o pico lá em cima toda hora. Então agora aqui, ó. Ele tá trabalhando só um pedacinho. Vamos aumentar de novo. Aí, ó. Aumentei a sensibilidade. E agora ele tá enchendo a régua toda. Se você colocar os LEDs mais juntos um do outro, vai dar um efeito também diferente, né? Então é... Vai de questão de gosto aí e decoração. Então é isso, pessoal. Tá aqui já apresentado a central. Power VU. Como que faz as ligações dela, tá? Pra você poder ter as ligações com os faróis de LED. Conforme eu mencionei, vou fazer também a ligação dela na fita de LED endereçável, né? Já apareceu o card aí pra vocês poderem estar assistindo, clicando e assistindo. Que é mais fácil ainda de fazer a ligação. E agora a gente vai gravar uns outros conteúdos aqui com a central Power VU. Pra poder estar postando aí no canal. Vai ter uma playlist só dessa central. Vou deixar o card aparecendo aqui pra você clicar e entrar na playlist da central Power VU. Onde a gente vai ensinar a fazer outras regulagens, mostrar outros recursos, mostrar outras funcionalidades dela, tá bom, pessoal? Esse vídeo vai parando por aqui, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo da montagem desse som, né? Esse som a gente montou, esse som todo em casa. A gente não comprou um som pronto. Vou deixar o card aparecendo aqui, ó. Pra você clicar e assistir como montar um som profissional em casa. E agora sim, esse vídeo vai parando por aqui. Vou deixar aqui do lado duas dicas de vídeo aí pra vocês. Um vídeo de instalação de acessórios ou som. Um outro vídeo de alguma coisa do seu interesse. Peço a vocês, mais uma vez, que dê um like. Porque esse vídeo deu trabalho pra fazer. Coloque nas suas redes sociais. Divulgue pros seus amigos. E aguardem a gente aí nos próximos vídeos do canal. Faça você mesmo.